Música Luiz Corralo é o presidente da Delphi para a América do Sul e acabou de apresentar aqui no congresso da SAE as novidades da empresa. Corralo, quais são as principais tecnologias que vocês estão apresentando aqui no evento? Bom, nossas novidades tecnológicas elas estão voltadas principalmente para as mega tendências de mercado. Quais são, em inglês se fala em Green, Safe e Connected, ou seja, tecnologias que sejam amigáveis ao meio ambiente, que sejam seguras e que estejam mantendo uma alta conectividade com o ambiente externo ao automóvel. E você mencionou durante a sua apresentação que o Brasil, dessas três tendências, o Brasil está bem colocado em conectividade, mas ainda atrasado em segurança. Você pode explicar um pouco melhor? Olha, como nós falamos em conectividade, realmente isso é muito importante porque todos nós hoje temos tecnologias de primeira geração, tanto em comunicação, os nossos veículos são equipados já com vários deles com sistemas de navegação, ou seja, na parte de conectividade com o meio externo existe e é bastante grande. Agora, quando falamos em segurança, nós temos que separar o que é segurança ativa de segurança passiva. E os nossos veículos ainda hoje estão muito voltados para a segurança passiva. Um bom exemplo de segurança passiva são os cintos de segurança, que já são adotados há algumas décadas e mais recentemente agora com o airbag, e que só o ano que vem nós vamos estar com a obrigatoriedade de todos os veículos. Então isso é voltado à segurança passiva. Por isso que o Brasil está realmente ainda nesse estágio de segurança passiva. Mas internacionalmente já estão se desenvolvendo tecnologias para uma segurança ativa. Não vamos nos esquecer que, principalmente quando você fala em alta conectividade, você tira a atenção do motorista, o que é realmente um fator de risco. Então você precisa ter outros meios de segurança que compensam esse tipo de risco. Para você ter uma ideia, se você puder dar 30 ou meio segundo de alerta antecipado ao motorista sobre qualquer problema, você pode reduzir em até 60% os riscos de impacto de acidente. Então essas seguranças ativas realmente são muito importantes, é uma nova tendência do mercado. A Delphi acabou de lançar em Frankfurt, mostrou, um sistema que nós chamamos, patenteamos com o nome de RACAN, Rádio, Radar e CAN de câmera, é um sistema integrado de radar e câmera que propicia ao motorista informações sobre as condições do trânsito, as condições da rodovia e também obstáculos que eventualmente ele não esteja havendo, dá uma antecipação de informações se ele está se desviando da rota e tudo mais. Ou seja, essa é a nova tendência. O Brasil também vai chegar lá. Mas primeiro vamos passar pelo estágio de segurança passiva. E a Delphi está prestes a inaugurar uma nova fábrica no Brasil, que seria a 12ª unidade produtiva. Você pode contar para a gente o que vocês vão fazer nessa fábrica e onde ela vai ser localizada? Sim, na verdade ela já foi inaugurada agora em agosto, essa fábrica em Mococa, no estado de São Paulo, e ela é mais uma das fábricas que nós temos voltadas ao segmento de montagem e de sistemas de transmissão de energia. popularmente chamado de chicotes. Então nós estamos lá, inauguramos em agosto, deveremos atingir o máximo número de funcionários nos próximos meses, tendo uma capacidade instalada de até 120 mil sistemas anuais. Muito obrigada.